A Vila da Paz, na Zona Sul de Terezina, existe há 35 anos. As casas foram construídas em regiões acidentadas. Aqui, o problema de alagamentos atormenta a comunidade em todo o período chuvoso. São áreas consideradas de risco. A Prefeitura tem um projeto que começa a sair do papel na tentativa de urbanizar a vila e amenizar os riscos de desabamentos. Só que o projeto virou polêmica na região porque os moradores temem desocupar as casas para morar em bairros distantes. O que nós queremos é nossa casa. Não precisamos de mais nada. Nossa casinha e só uma galeria neste Brotão. A comunidade já fez dois abaixos assinados para o Ministério Público pedindo a permanência deles nas casas. O que a gente vê hoje é uma coisa totalmente absurda. Existe uma equipe por parte da Prefeitura onde eles chegam em uma casa e eles tentam negociar a moradia. Quando eles tentam duas vezes, que eles veem que a pessoa não oferece resistência, o que é que eles fazem? Eles simplesmente querem despejar aquela pessoa. Eles querem obrigar a pessoa a sair da sua moradia, que é isso, é desumano. Os moradores temem prejuízos caso sejam obrigados a saírem da Vila da Paz. Dizem que era para fazer uns apartamentos, depois não é mais. Então, eu só queria que me desse valor. A comunidade convocou representantes da Prefeitura para uma reunião. A oportunidade foi de esclarecer dúvidas e de tranquilizar as famílias. A preocupação das famílias era que eles iriam sair daqui da Vila da Paz para se deslocar para um conjunto distante daqui. E eles preferiam, e é lógico, morar de preferência aqui ou próximo aqui. Então, a nossa vinda aqui, convidamos o secretário de Planejamento, o Osmo Afim, no sentido de ter a garantia dessas famílias, pela história, um que chega com outra história, outro que chega com outra outra, que eles irão ficar aqui e só irão sair daqui se for para morar no apartamento nas proximidades daqui da Vila da Paz.